Oi gente, hoje eu vim aqui pra me poder compartilhar pra vocês como organizar um casamento barato. Vieram me perguntar como eu organizei o meu casamento. Me parabenizaram porque foi muito lindo, mas ninguém sabe o quanto foi barato. E eu quero dizer pra vocês, primeiro, pra você fazer um casamento barato, faça de dia. Por quê? Porque vocês vão economizar duas coisas. Elas iluminação, que é muito caro no casamento à noite. E a questão do equipamento do fotógrafo. Por quê? Porque à noite o fotógrafo precisa de uma equipe pra estar também iluminando, estar com ele. E ele paga aqueles ajudantes, aquelas pessoas que apoiam ele. Então, se você casar de manhã, ele pode fazer a cobertura sozinho. Legal, porque já tem uma luz de qualidade pra foto. Né? A luz do dia. Outra coisa também que eu quero dizer pra vocês. É que vocês escolham um espaço arejado, aberto e perto de plantas. Perto da natureza. Que preferência perto das plantas, do verde. Porque saem muito lindas as fotos e também é agradável, aconchegante pros seus convidados que estarão ali. Mas se preocupe com a questão do sol, pros seus convidados não ficarem no sol. Então, procure um espaço ou que tenha uma coberta pra eles, ou que tenha tantas plantas que dê sombra. Certo? Outra coisa também que foi muito em conta no meu casamento. Vocês sabem, toda noiva sabe que buquê é algo muito caro. Gente, quando eu fui pesquisar sobre buquê, eu me assustei. Eu me espantei. Que sinceridade. É muito caro. Pra daminha é um preço. Pra madrinha ou madmozelle é um preço. E pra noiva é um absurdo de preço. Então, eu super indico a minha mãe, ela que fez o meu buquê, ela que fez o buquê das minhas madrinhas, ela que fez também os centros de mesa com garrafa, certo? Garrafas de vidro que ela saiu pegando e ela customizou. Ela cobra também super barato porque ela viu o quanto eu sofro. Então, eu super indico ela na customização e nessa parte de decoração, algumas coisas que ela sabe fazer na questão do artesanato. Outra coisa também. O meu esposo tinha um sapato, ele casou de gravata e sapato roxo. E ele tinha um sapato de tecido, esses jeans que alguns homens têm. Ele tinha um, que era claro, ele comprou a tinta Acrilex roxa e pintou todo o sapato. Então, ele fez uma reciclagem no sapato que ele já tinha em casa. Então, ele não gastou com sapato novo. Eu tenho várias sapatilhas de bailarina. A minha mãe pegou uma e customizou toda a sapatilha. Prateou todinha. E eu me casei com uma sapatilha dessa que você encontra muito em conta no centro das cidades. Certo? Então, vai uma dica aí pra você não estar gastando absurdo também com os calçados. Outra coisa também que eu tenho pra compartilhar pra vocês. Deixa eu ver. A questão da minha maquiagem, do meu cabelo. Eu ganhei de presente da minha cunhada, a Camila. Sou muito grata a ela e a Deus por ter colocado ela nesse momento pra me ajudar. E o que que acontece? Ela tem uma amiga que cobra super em conta. E se garante, as pessoas viram a minha maquiagem, ficou perfeita. Ela é profissional demais. E a questão das roupas padronizadas, eu super indico a irmã Iris Má. Eu vou estar botando abaixo do vídeo o contato de todos esses profissionais, certo? Ela faz a roupa que você quiser. Você leva sua foto em um preço que ninguém supera os preços dela. Bem acessível. É demais. Ficaram tudo lindo. Vou também botar algumas fotos pra vocês verem. Deixa eu ver outra coisa também. É muito importante também a questão de você tentar economizar nas mesas e cadeiras. Eu consegui doação de muitas mesas e cadeiras, certo? Com um amigo meu, churrasqueiro. Ele tem um ponto de churrasco e ele me cedeu 30 mesas com cadeiras. E o resto já vinha no espaço. Eu me casei no Museu do Caju, super indico, na Avenida Dom Almeida Lustosa, na Calcaia. Muito em conta, muito lindo, muito arejado. Som. Eu me casei apenas com um microfone, um violão. O cantor fera, que eu super indico, Magnata Roniel. Profissional demais. Se você quiser músicas lindas, românticas, conhecidas e exclusivas, entre em contato com ele. Eu vou deixar o contato dele aqui também. E eu só utilizei uma caixa amplificada que um pastor amigo meu, conhecido, me cedeu. Então, se você é de alguma igreja, peçam na paróquia, peçam na sua congregação, ao seu pastor, cadeiras e o som emprestado. Porque isso já reduz muito também a questão do custo do seu casamento. Certo? Então, eu vou deixar o contato aqui de fotógrafo. Todo mundo achou as fotos muito lindas. Foi a Márcia Alves. Ela foi a profissional que fez a cobertura do meu casamento. E quem me ajudou com toda essa organização foi o apoio de muitos amigos também, os desbravadores do reino. Sou muito grata a eles. Então, se você tem amigo, você tem tudo. Porque os amigos, eles são voluntários. Eles não fazem nada por obrigação. Eles fazem por voluntariedade. Eles se dedicam com amor. Isso é muito bacana. É muito bom. E teve uma pessoa muito especial que estava por trás para acontecer todo esse casamento barato e lindo. Que é a Suzy Monteiro. Eu super indico também ela. Se você quiser um casamento caro, ela vai trabalhar em cima do seu casamento caro. Mas se você quiser economizar como eu economizei, ela tem ideias também muito boas, muito bacanas. Então, fica aí. Ah, questão do carro. Vale a pena também eu dizer. Eu queria muito entrar de Kombi. Não encontrei uma Kombi para fazer do jeito que eu queria. Então, eu entrei com um carro muito lindo do meu amigo Eloy. Que me levou até o meu casamento e foi muito bacana. Então, se você tem um amigo que tem um carro bacana que possa levar ou um carro que você possa decorar. Tipo, eu queria uma Kombi que eu pudesse decorar no estilo Primavera. Não deu certo, mas eu tive também um outro carro, uma coisa mais linda que me levou. E eu agradeço muito o Eloy. Entre em contato com seu amigo e peça ele para ele levar. Eu tenho certeza que ele não vai lhe negar esse favor, tá certo? Então, gente. Foi mais ou menos isso. E o meu casamento foi muito lindo e super em conta. E eu agradeço a Deus. E aos meus amigos. E aí E aí